Aí quer dizer que você tá aqui há 43 anos? Há 43 anos que eu comecei isso aqui, né? Eita, eu lembro, aqui é bom demais. Aqui é o Raspadinha, né? Chama? É, eu trabalhava na agricultura e vendei isso aqui, aí fiquei por aqui. Certo. É, minha tradição aqui de surubim aqui, ó. É? Qual o nome do senhor? Zé Felissa.